Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, faz tempo que eu não trago vídeo aqui na minha casa, cara, vídeo de análise, mas dessa vez chegou o momento de fazer mais um vídeo aqui analisando a lenda que saiu hoje aqui no canal, eu tô gravando esse vídeo é quase meia-noite e cara, eu tô impressionado com uma coisa que passou batida no vídeo por mim, pelo Jafim e pelo Jota, na edição passou batido, mas não passou batido por vocês, por muitos de vocês, a princípio que viram em comentário no vídeo, que no minuto 15 e 27 da lenda que saiu agora há pouco ali no canal, uma cabeça tava nos observando, alguém, alguma, tipo, eu não posso definir, a gente vai ver junto, eu vou tentar dar uma opinião mais aprofundada pra vocês do que pode ser aquilo ali, mas enfim, pra quem não viu, cara, fica aí no vídeo que vocês vão ver também, vocês não vão acreditar no que acabou, no que a gente acabou filmando sem querer, sabe, a gente pegou uma aparição de alguma coisa sem querer no vídeo, só que foi uma coisa muito forte, dá pra ver que é nítido o rosto de alguém, tá? E eu vou mostrar isso aqui pra vocês e depois eu vou mostrar dois vídeos relacionados à lenda da semana passada em que a gente foi bem criticado e eu vou dar uma explicação sobre isso também pra vocês, beleza? Bora lá pro vídeo. Ó, pessoal. Deixa a caixinha virada bem pra frente, isso. Ó, vocês vão notar que eu vou escutar um barulho, tipo, de alguma coisa, de alguma coisa se aproximando da gente, só que como tinha muito barulho da BR dentro do ambiente, no momento a gente não conseguia ver exato a direção que vinha esse barulho, é como se fosse passos de alguém se aproximando. De que grupo você tá se referindo? Cara, não faço ideia, ó. Opa. Aí, ó, nesse momento, pessoal, eu virei a câmera porque eu escutei um barulho. Eu não sei se pode ser o barulho dessa coisa que chegou, se era algum andarilho, se era algum... Podia ser uma pessoa que, tipo, que dorme no local, que chegou ali na hora que nós tava gravando, entendeu? Pode ser isso, tava indo dormir ali e quando viu as luzes foi espiar, viu o que que a gente tava fazendo, entende? Só que, cara, a gente não viu, porque a gente entrou nesse restaurante, quem assistiu a lenda inteira, a gente rodou todos os cantos, olhou tudo, cantinho por cantinho, não tinha nada e nem ninguém lá dentro. E o que me deixou intrigado é que depois que aconteceu isso aqui, que eu vou mostrar agora pra vocês, a gente foi embora e também não viu mais nada lá dentro, quer ver, ó? Isso. Agora a aparição, hein? Meu Deus do céu, alguma coisa. Olha lá. Vou ouvir barulho? Tu não ouviu barulho? Ó. Algum barulho? É? Ó, eu tava falando do barulho. Eu vou voltar a cena aqui, antes de botar no... Depois da edição aí eu vou botar um print, bem certinho dessa aparição. E vocês reparem que a hora que aparecer a cabeça ali, o Jota, ele vai olhar ali, é como se ele tivesse pressentido que alguma coisa tava observando a gente, olha só. Cara, não faço ideia, ó. Opa, que isso? Olha lá, agora, hein? Meu Deus do céu, alguma coisa, cara? Ó, o Jota olhou, hein? Vou voltar aqui um segundinho. Olha lá. Agora vai aparecer a... Vai ter a aparição, quer ver, ó? Olha lá. Meu Deus do céu. Olha aquilo lá. Olha isso ali, galera. Olha isso, mano. Ixi, travou o negócio aqui. Ó, eu vou tentar parar bem certinho. Olha isso, pessoal. Chega a me faltar, cara. Olha isso, é uma cabeça velha de alguém. É uma pessoa a princípio morena, né? Parece que não tem cabelo. E tava ali observando a gente. Vocês reparem agora que o Jota, ele vai olhar exatamente ali. Ó. Ó, o Jota. O Jota aqui em cima de mim. O Jota, ele vai olhar ali, ó. Ó, o Jota, ele olhou pra direção como se ele tivesse percebido alguma coisa. Mas eu não via. Eu tava com a câmera segurando reto ela. Mas eu não tava olhando pra essa direção. Provavelmente eu tava olhando pro olho do Jefinho. Eu tava olhando pro Jota. E acabei não vendo. Então, cara, essas coisas, quando não tinha muito barulho no local, acabam que passam despercebidos. E um pouco antes, o Jefinho, ele tinha ido lá fechar a porta. Quem lembra que assistiu o vídeo? Porque eu falei pro Jefinho, a gente vê que aquela porta tá aberta. Por que que a gente não vai lá fechar ela pra ver se melhora o barulho? Se diminui o barulho, né? Eu vou tentar achar a cena aqui pra vocês. Cara, na verdade, aquela porta, ela tem que fechar aquela porta lá, ó. Foi antes da aparição, tá pessoal? Tá vendo aquela porta lá? Eu acho que já abafa um pouco, não? Fecha lá. Agora é o seguinte, sabe por onde que esse cara entrou? É, cuida a aranha lá. Vamos ver se melhora. Ó, o Jefinho foi lá fechar a porta, né? Cara, o Jota, eu queria vir muito fazer o Spirit Box aqui, cara. Quando a gente veio de dia, deu muita resposta aqui, né? O Jefinho tá fechando lá. Veram, pessoal? O Jefinho foi fechar. E ele passou e voltou e não viu ninguém ali. Aí eu pergunto pra vocês, por onde que essa coisa entrou? Se aquela porta tava fechada e eu tava o tempo inteiro olhando pro corredor aqui. Tipo, se ele tivesse entrado, ele teria que ter entrado por uma porta da direita que tem nos fundos do Jota ali. Fora dessa porta aí e do lado de fora, né? Eu vou deixar o link pra quem quiser ver essa lenda completa aqui na descrição. E ali tinha uma porta que tava aberta, mas... E não teria como de atravessar a porta sem a gente ter visto ele. Isso que eu tô... Eu tô tentando achar uma explicação pra isso. Que eu não tô conseguindo encontrar. Porque parece ser uma pessoa viva. Mas eu também não posso afirmar isso pra vocês. Pode ser que tenha sido uma entidade, um fantasma de alguém que tava se comunicando com a gente pelo Spirit Box. Que acabou se materializando e apareceu ali. Porque foi uma coisa tão rápida. Que nem na hora eu não vi, muito menos a edição passou batido. Se não fossem os comentários de vocês, isso teria passado em branco aí por mim. Enfim, o Jefinho vai voltar, quer ver? Deu muito tipo de dia, já respondeu então, imagina. E falou alguma coisa ali, só que eu não consegui entender. Ó, melhorou? Melhorou? Melhorou, hein, Jefinho? Ó, o Jefinho. Olha só. O Jefinho passou ali e não tinha nada, pessoal. Ele não viu nada. Eu perguntei depois pra ele, agora há pouco. Mano, ele veio me mostrar o vídeo também. Nós tava conversando aqui no nosso grupo. E, tipo, a gente tá impressionado com isso. Pra vocês verem o tipo de risco que a gente coloca. Tipo, se era uma pessoa mesmo viva, a gente não sabe se essa pessoa podia estar armada com a faca. Se era um fazendeiro lá da região que viu. Porque ali, ó, ali não tem nada, galera, ao redor. Pra dizer a real pra vocês, tem um monte de árvore, de floresta, né? Tem a BR que passa ali. Mas ali perto, eu acho que a casa mais próxima dali, deve estar uns 3, 4 quilômetros. Mas como as nossas lanternas, elas chamam bastante atenção. Elas são bem fortes. Às vezes alguém de longe possa ter visto e foi ali ver. Mas só que, tipo, geralmente quando alguém aborda a gente dentro de uma lenda, de uma casa assim, ele chega e chama. E ali não, simplesmente ele tava espiando exatamente pro momento em que eu tirei a lanterna. E quando eu voltei de novo pra minha posição ali que eu tava gravando, aquela cabeça, tipo, que se escondeu pra não aparecer, né? Foi um negócio muito sinistro, galera. Olha, eu digo pra vocês, eu chego a me arrepiar quando eu vejo isso, bicho. Ele falou alguma coisa antes ali? Alguma coisa já falou, parecia a voz de um homem. Eu tava lá com o negócio e não falou nada. Ó, isso aqui foi no 13 e 25. Minuto 13 e 25. E dois minutos depois, dois minutos e dois segundos depois, teve a aparição de um homem. Vou botar aqui a última vez pra gente ver. Olha lá, ó. Cara, não faço ideia. Ó, opa, que isso? Ó. Meu Deus do céu, alguma coisa. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Ouviu barulho? Tu ouviu barulho? Algum barulho? É? Alguma coisa, cara? Cara, vocês não ouviram? É? Pessoal, incrível. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente já se combinou aqui. A gente tá indo hoje lá de volta. Na segunda-feira agora, já vai ser terça-feira. A gente vai lá de madrugada e vai gravar esse local de volta. Inclusive, o Jota e o Jafim ainda estão descansando agora, no momento que eu tô gravando. Porque eles acordam cedo pra trabalhar. Então, eles vão meio que virado. A gente vai chegar lá 3 horas da manhã. Aqui demora um pouquinho pra chegar lá também. A gente vai gravar mais um vídeo e a gente vai ver o que vai acontecer nesse local. Vou tentar postar esse vídeo essa semana ainda pra vocês. Provavelmente eu vou postar na sexta, tá, pessoal? Na sexta-feira eu acho que eu vou postar esse vídeo. Pra vocês verem o que vai acontecer. Se tudo der certo, a gente conseguir entrar lá e gravar de novo um vídeo pra vocês. Então, fica ligado. Ativa as notificações pra vocês não perderem o próximo vídeo que a gente vai gravar hoje ainda lá pra vocês. Hoje eu digo na segunda. Vocês vão estar vendo esse vídeo na terça. Mas olha só, pessoal. Agora eu quero mudar um pouquinho de assunto. Eu quero falar sobre a lenda da semana passada. O vídeo que eu postei na quarta-feira. Que diz assim, ó. Essa aparição nos deixou apavorados na casa assombrada. Foi um vídeo que eu fui muito criticado. Talvez muita gente deu dislike no vídeo. Porque concordou com o comentário de uma pessoa. Um comentário inseriz. Eu acho que, tipo assim, todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião aqui nos comentários. Mas olha só do que a gente foi acusado. Vou deixar a cena aqui pra vocês rodando e a gente vai conversando. Olha lá. Já botei aqui no momento que a gente chegou na casa. Pessoal, essa casa aqui, ela fica em outro estado. A gente demorou horas de viagem pra chegar lá. Enfrentamos dois graus de temperatura. Tava tão frio que quando a gente falava saia a fumaça da boca. Ele tão frio que tava. E a gente foi acusado de uma coisa que a gente não fez. Olha só. Se tiver alguém dormindo aí, a gente só veio aqui pra conhecer a casa. Talvez a gente consiga te ajudar. Que imagem. Ah, tá. Aquela aparição. É isso. Foi o segundo vídeo. A porta tá igual. A noite gravada nesse local. Igual anos isso. Esse aqui a gente deixou aberto, né? Olha o que vai acontecer agora a cena aí, pessoal. Opa. Tem alguma coisa aí que se manifeste? Opa, opa. Caraca, velho. Caraca. A porta abriu. E aquela porta bateu. Fechou a porta, velho. Fechou a porta. Fechou a porta, cara. E agora? Tem alguém aí, pô? Vocês viram a cena, né? Olha só. Eu não sei pra onde olhar. Caramba, velho. Eu não sei pra onde olhar, Jota. Viu, cara? Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha aí, olha os por... Ô, tem alguém aí? Calma, cara. Tem que olhar por tudo, homem. Então, mas o negócio bateu aqui, porra. Calma, Jitinho. Calma, Jitinho. Cara, vai bater na tua cara essa porta, cara. Vai bater no quê? Cara, no mesmo lugar, cara. No mesmo lugar. Onde apareceu aquela... Onde teve aquela aparição, né? No mesmo lugar, cara. Caraca. Caraca. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Fazia tempo que eu não passava tanto medo, assim, no local descer, cara. Essa casa realmente... Agora, hein, pessoal. Agora eu vou parar o vídeo. Ó. Deixa eu voltar. Eu acho que é aqui mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, vocês estão vendo que na porta tem uma corda amarrada. Na... Ali na fechadura, no trinco da porta, né? Tem uma corda que tá amarrada. Teve uma pessoa que... Várias pessoas comentaram de que a gente que colocou isso dali na porta pra fazer ela fechar. Mas, tipo, não tem lógica nenhuma fazer um negócio desse pra porta fechar. Mesmo porque se vocês forem ver o vídeo completo... Vou ver se mostra agora a nossa cena. Eu vou voltar aqui. Não, eu não vou voltar porque se eu voltar eu já vou me perder aqui. Mas a hora que a gente entrou no quarto, dá pra ver que essa corda, ela tá amarrada nessa fechadura aí. Ela tá subindo pra porta, ela passa por cima da porta e faz a volta. E termina do outro lado da fechadura. Tipo... Alguém... O antigo morador, certo, tava com problema na fechadura, alguma coisa assim. Ele não conseguia... A porta fechava, ele não conseguia abrir. Ele enjambrou isso daí pra poder abrir a porta. É uma opinião que eu tenho. Porque não tem lógica nenhuma a gente colocar uma corda... Uma corda desse tamanho numa porta dessa e ia ficar filmando ainda a corda. Se a gente tivesse feito alguma coisa de engebração ali pra fazer essa porta, tipo, fechar. É um bagulho que não tem noção aí da pessoa disso que foi um erro de edição minha. Que eu deixei escapar isso daí no vídeo, entende? Tipo... Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Vou provar o que eu tô falando aqui. Que essa corda... Só pra deixar mais claro e finalizar o assunto também. De que essa corda já tava ali no vídeo de dia. Quando a gente foi conhecer a casa pela primeira vez de dia. Aqui, ó, já deixei separado aqui pra vocês o momento que a gente tá entrando na casa de dia, tá, pessoal? Esse é outro vídeo. Olha lá. Aqui, ó, é tudo o fundamento de madeira antiga. Meu Deus do céu. Um quarto. Tá vendo, pessoal, que já tava lá? Cara, que casa assustadora, velho. Mas isso aí nós tava entrando pela primeira vez na casa. Nós não conhecia nada ali ainda. Nada, nada, nada. E foi, eu acho que... Cara... Mais ou menos um mês antes de gravar a noite. Meu Deus. Aqui, vai, aqui, vai... Aqui nós vamos ter que ser macho pra vir à noite, cara. De fé. Quer ver, ó? Vai dar pra ver claro. Olha lá a corda, lá, ó. Foi o que eu falei pra vocês, ó. Ela sai do lado de lá da fechadura. Onde ela tá com aquele nó grande. Passa por cima da porta e termina ali, ó. Ficou suspensa. Sim. Não é verdade, ó? Tem sangue ali, velho. Não, brinca. Olha ali, ó. Tipo, agora ficou muito claro o que eu falei pra vocês. Não é verdade, ó? Dá pra ver que daí a pessoa, ela puxa a cordinha pelo outro lado e ela deve abrir a fechadura. Sei lá. Eu não sou... É a única conclusão que eu cheguei pra ter esse negócio ali. E, tipo, não teria nada a ver pra fazer a porta fechar um negócio desse. Essa corda, né? E, tipo, então por isso que eu quero conversar com essas pessoas que assistem nossos vídeos e nos acusam dessas coisas, tipo, sem ter certeza do que tá falando. Porque, assim, ó. Um comentário dessa moça, ela acabou influenciando 170 pessoas e mais um monte de gente que viu. Talvez não curtiu o comentário dela. Que acabou concordando com a opinião dela ali, com o olhar dela. De que a gente tinha colocado essa corda ali pra fazer algum tipo de maracutaia no vídeo. O que eu tô provando agora pra vocês que não. Que daí ele já tava e que não tem nada a ver. Só que o que que acontece? Muita gente acaba vendo as coisas erradas. Fica procurando coisa nos vídeos. Acaba achando coisa nada a ver. Que, às vezes, pode ter algum tipo de encaixe pra cena. Mas se tu for olhar fundo, olhar bem certinho, com calma. Tu vai ver que não tem nada a ver. Foi o que aconteceu agora. E isso no Facebook também. Tem um salve aí pra galera do Facebook que curte a página lá do canal. Tem os grupos lá do Facebook. Um abraço aí pra galera. Teve gente que tirou print da cena de noite ali. Nos acusando de ter feito isso. Mas, enfim, a gente aqui do canal, a gente não gosta de ficar dando resposta pra ninguém. Porque a gente tem que se preocupar com quem gosta dos nossos vídeos, né, pessoal? Que, graças a Deus, são a maioria das pessoas. Muita gente assiste porque gosta. Às vezes não acredita nos nossos vídeos. Mas gosta de assistir porque acha legal. Só a adrenalina da gente entrar num ambiente desse de noite. Que é interessante. Eu tenho outras pessoas que assistem porque acreditam. Então, cara, é isso que eu dou o conselho. Tipo, assista. Se você não acredita, tudo bem. Quer assistir? Assista como um filme de terror. Então, cara, não tem problema. A gente não tá aqui pra obrigar ninguém a acreditar nos nossos vídeos. A gente quer fazer só o nosso trabalho. E fazer as pessoas se divertirem. Às vezes aquela pessoa que chega cansada do trabalho e não quer assistir uma televisão. Quer assistir o YouTube. Quer ver um vídeo de terror. Um vídeo de sobrenatural. E quer chegar aqui e assistir. Entende? Aí o que eu digo? Um comentário desse pode mexer com a mente de uma pessoa dessas que gosta do nosso trabalho. E fazer, tipo, uma imagem negativa a nós. Entende? Só pra deixar isso bem explicadinho. Espero que vocês tenham entendido e gostado dos vídeos da análise da aparição também. Da lenda de hoje. Que foi assustadora, né, pessoal? Se gostou dela, lembra do like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Porque a gente vai lá de novo no restaurante hoje. E o vídeo vai ser essa semana. E se Deus quiser, é tudo certo. Sexta-feira o vídeo vai estar aqui pra vocês. Prontinho e foi. Beleza? Forte abraço pra vocês, pessoal. E até os próximos vídeos do canal, então. Valeu! Música 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 Música